Música Os moradores da região sul do estado comemoram a chegada das novas viaturas da Brigada Militar destinadas para o policiamento ostensivo em Pelotas e Rio Grande. Entendeu? Porque as vezes se deixa de fazer uma ocorrência, de prestar uma ocorrência justamente por não ter um veículo decente ou coisa parecida, entendeu? Muitas vezes eu acho que é importante sim. A polícia precisa ter um equipamento adequado para poder combater a criminalidade e dar segurança para a população. Então as viaturas novas aí vêm a calhar para poder dar esse apoio para o pessoal poder trabalhar com mais tranquilidade. Pelotas recebeu cinco veículos e Rio Grande ficará com três. As viaturas equipadas foram adquiridas com recursos do Tesouro do Estado e de uma linha de financiamento do BNDES a juros subsidiados. O repasse simbólico das viaturas aconteceu em Pelotas. Esta foi a última entrega do primeiro lote de 118 veículos. E aqui em Pelotas nós estamos entregando cinco dessas viaturas em Rio Grande e três e tenho certeza que vão ajudar muito no policiamento ostensivo e na redução da criminalidade nesses dois municípios e obviamente também se Pelotas e Rio Grande reduz, reduz também toda a região. Música Música Música